É possível ficar grande e forte sem esteroides? Assim, muita gente diz que sim, não, depende do que, do que você considera grande e forte Ah, você considera lá grande nível olímpia, para falar a verdade eu não sei Mas uma coisa que eu tenho certeza, é que você consegue sim incrementar a sua produção de força consideravelmente Obviamente que pode ter algumas nuances Com certeza, qualquer homem, se não tivesse nenhum problema estrutural assim grave É capaz de fazer agachamento da lift ali na casa, 200kg, sem tomar 1ml de esteroides Só que obviamente isso não vai acontecer do dia para a noite, vai demandar tempo, vai demandar esforço, vai demandar dedicação E é o que muitas pessoas não querem, né, querem cortar caminho Com consequência, se qualquer homem tem potencial pelo menos, né, para agachar e fazer da lift ali na casa, 200kg Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos Então, a tua máxima musical, obviamente ela vai acompanhar isso, vai aumentar Então, tu tem condição de alguma maneira ficar bem maior, ou consideravelmente maior do que é hoje Mulheres, eu diria ali na casa dos 100kg Qualquer mulher hoje, se não tiver nenhum problema estrutural Sim, tem potencial para fazer agachamento da lift já na casa dos 100kg Sem tomar 1ml de esteroides E aqui eu estou falando de pessoas com genética comum Não estou falando de pessoas geneticamente privilegiadas Pessoas geneticamente privilegiadas Esses valores que eu falei aqui, tanto para homem como para mulher É the baseline, é a parte mais baixa mesmo É a partir de onde eles começam Tem até uma entrevista aqui com o YouTube Vocês podem encontrar o do Ray Williams Ele falou que a primeira vez que ele agachou foi com 500 libras Uma forma horrível, mas com 500 libras Corresponde a uns 220, 225kg Para quem não sabe, o Ray Williams é o recordista mundial no agachamento raw 490kg Os geneticamente privilegiados são diferentes Nascem diferentes, completamente diferentes Mas, uma pergunta O porquê que esse negócio das pessoas As pessoas se importam tanto De ficar querendo apontar o dedo De se importar um tanto com esteroides De falar, ah, fulano de tal é natural ou não Cara, cada um faz o que quiser da vida E assim, se a pessoa fala uma vida inteira Ela falando que ela é natural, natural, natural E aí, mais para frente Cai no exame de doping A única pessoa que realmente tem o Pode perder prestígio, perder moral Como é o termo que eu posso dizer? Quem tem a perder é a própria pessoa, né? Se estiver sendo desonesto Agora, se a pessoa fala Ah, eu uso sim e tal E compete em alguma competição Por exemplo, de powerlifting Que não é testado Cada um faz o que quiser na vida Cada um arca com as consequências Agora, o outro lado É se uma pessoa Ela está usando E ela está competindo em alguma competição Alguma federação Que não permite Aí, a gente está indo para um outro lado Que é o lado da desonestidade Muitas vezes As pessoas ficam se concentrando demais Se a pessoa é natural ou não E esquece de esforçar Até porque Se o cara toma esteróide ou não Estou falando aqui na parte de força Ele vai ter que se submeter A peso ali embaixo da barra De todo jeito, né? Por exemplo, Rafa Torbjorn Ou Eddie Hall Ou a gente pode pegar aqui O John Hark São caras que sim Usam Usaram, né? É... O John Hark até Fala abertamente, né? É um cara que é bem honesto sobre isso De qualquer maneira Você tem que submeter ao estresse Submeter ele ao treino Assim Mesmo usando Tem que pagar o preço também Pelo treino Para competir no mais alto nível Mas, então Muitas pessoas assim Às vezes Quer apontar o dedo Mas, ah Esteroides 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 Na realidade Para justificar A própria incompetência De não estar Fazendo o que deve ser feito No treino Na dieta No descanso Tudo mais De não ter o resultado Que gostaria A gente tem que entender Que mesmo que o cara Dos esteroides Esses caras que a gente conhece Todo mundo conhece o nome Que estão lá no topo do mundo Eles já nascem diferentes Seja aqui ou qualquer outro lugar No mundo Então, assim Acho que a gente deveria Começar a se preocupar mais Em ver o que a gente está fazendo Do que ficar Se preocupando demais Se a pessoa está tomando Cada um faz o que quiser Da vida E aqui as consequências Porque risco Tem Eu só acho muito estranho Acho que principalmente Na área do bodybuilding O pessoal fala assim De maneira muito natural Sabe Sobre esteroides Até uma certa cultura De adoração aos esteroides Isso eu acho legal Acho que não pode Deve contaminar Os esportes de força E eu acho que tem Vem contaminando um pouco Porque aos poucos Está se tornando popular Voltando à pergunta Não sei o quanto Com grande ou com forte Tu pode ficar Mas com certeza Tu pode melhorar Absolutamente a sua força Em relação ao que tu está hoje Se tu fizer um programa sério Se dedicar Consideravelmente Sua massa muscular Vai aumentar Agora Nível olímpia Na questão de Petrofia muscular Não é comigo Tu acabaste de assistir Um corte aqui do canal Força do Troll Muito obrigado Se tu chegou até aqui Deixe o like Se inscreva no canal E compartilhe Se for teu interesse Colabore programas Personalizados para ti Te dê um feedback Sobre exercício Faça um acompanhamento Semanal do seu progresso Isso tudo Via WhatsApp Ou Telegram Entre em contato Para adquirir Um dos três planos Que estão aparecendo Na tela Seja o plano mensal Trimestral Ou semestral Se desejar uma consulta De 30 a 45 minutos É só marcar um horário Além disso Tem planejo de treino Pré-prontas É só tu adicionar Seus valores E começar a treinar Tudo isso Está na descrição Não se esqueça De conferir os outros vídeos Aqui do canal Fique com Deus E sempre Absolutamente sempre Seja as fotos Tudo o que fizeres E até a próxima Valeu Valeu Além disso kä Chrome Atlante Tchau At Tchau Tchau At